Tirar o caô está encostado na porta do muro ali do boxe. Vamos ao pulo de partida, vai ficando tudo pronto para o quinto páreo. Impaciência de Laika Champion. É o prêmio Miss Simun. Atenção! Oi, dada a partida para o quinto páreo. Efxon sobrou para a última colocação e San Vincent. Aí toma na ponta, vai sacando o gorbinteiro lá por fora. Rufinos passou para o segundo, Nabuc aparece em terceiro, Laika Champion em quarto. Taking Flight em quinto, Efxon em sexto, Warwinner em sétimo. Vamos para o final da reta oposta, o San Vincent mantém o I2, vantagem, Rufinos aperto, avança, tenta encurtar na luta pela primeira colocação. San Vincent tem um gorbinteiro, Rufinos em segundo, dois e três contido, Nabuc em terceiro, Taking Flight lá por fora passou para quarto. Em quinto, Laika Champion, penúltimo, vai atuando o Efxon, em último, Warwinner. Os animais vão correndo na grande curva, o ponteiro é San Vincent mantém um gorbinteiro lá por fora, o Rufinos tenta avançar, é intentar a primeira colocação no final da grande curva, San Vincent por dentro, tem meio corpo de vantagem, o piloto sacou por debaixo dos braços, contorna uma curva de chegar e vão entrando pela reta final, San Vincent é o ponteiro, mantém um gorbinteiro de vantagem, Rufinos avança por fora. Vão pisando a seta dos quinhentos do vencedor do ponteiro, San Vincent mantém um gorbinteiro, cara branca, Rufinos tenta avançar por fora, San Vincent é o ponteiro a quatrocentos, o Rufinos avança por fora, San Vincent mantém dois, copo de vantagem, Rufinos aparece em segundo, Nabuc, e Warwinner, vão brigando pela terceira colocação, ponteiro é o San Vincent, número três na manta, mantém dois e três, Warwinner vem de pé embaixo para lutar pela segunda, na ponte é San Vincent, dois e três de vantagem, lá por dentro, Rufinos ainda em segundo, vão se aproximando do disco, cruzam a faz de final, San Vincent, Rufinos, Warwinner, Nabuc, e Effixam, taking flight até o número dois, Like a Champion.